Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tema de hoje, transmissão paulista. Transmissão paulista vale a pena ainda comprar? Nos últimos 12 meses, pagou aí um dividendo de 11,52%. E agora? Me perguntam muito sobre a transmissão paulista e nesse vídeo a gente veio falar bastante sobre ela. No último mês, as ações da transmissão paulista subiram aí quase 7%. Será, Catoche, será que ainda está barato, ainda estão baratas as ações para investir? Transmissão paulista, que é uma empresa privada que faz transmissão de energia elétrica para uma grande parte aí da região sudeste. E aí? Tá barata? Não tá? Todo mundo quer saber, vale a pena, não vale? Eu vou falar isso, mas fica até o final do vídeo. Agora é o seguinte, o importante saber é o quê? Resultado da empresa. A gente quer saber, pô, como é que aquela empresa tá vindo? Como é que ela apresenta os resultados? Então a gente trouxe pra vocês, coloca na tela, menino de ouro, por favor, resultado da transmissão paulista no primeiro trimestre. Lucro líquido de R$308,1 milhões no primeiro trimestre, praticamente estável, frente aí ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida aumentou 16,1% em comparação ao primeiro TRI de 2020 para R$ 852,8 milhões. E o ROI da empresa, que é importante de saber, avançou para 20,2% no final desse primeiro trimestre e tinha lá no primeiro TRI de 2019 18,4%. Então o ROI também subiu nesse relatório apresentado desse ano. Mas, pessoal, eu sempre falo, não se vê o resultado de uma empresa só em um relatório. Cuidado, eu vejo muita gente mexendo porque viu um relatório de três meses da empresa, um ou dois, e não é assim, a gente tem que ver durante cinco anos, como é que está indo essa empresa? Será que ela tem lucro? Será que ela tem receita? Isso é fundamental, é uma empresa de bom lucro, empresa boa, empresa de bons negócios. Coloca na tela esse gráfico, menino de ouro, pra gente mostrar um pouquinho sobre a transmissão paulista. Olha lá o que a gente vê, né? A receita e o lucro da empresa vem crescendo, opa, importante. E a cotação da empresa também vem subindo, olha lá, como a gente pode ver na imagem, aqui na tela, o histórico dos últimos cinco anos é muito positivo e isso traz muito valor pro acionista da empresa. Outra coisa importante de se ver é a cotação da empresa. Olha esse gráfico, coloca pra mim na tela, menininho de ouro aí, olha lá o que a gente vê. Nos últimos cinco anos, o histórico da cotação da empresa vem subindo e isso traz valor grande pro acionista da empresa. Aqui, meus amores, a gente traz pra vocês tudo que a gente pode da empresa, a gente analisa, a gente faz todo um relator, por isso que a gente fala, dá o seu like no vídeo, já vai lá, dá um joinha pra gente. Porque a gente traz tudo meio que mastigado pra vocês. Agora, uma coisa que é importante saber, dividendos. Todo mundo quer saber dividendos da empresa e a gente também trouxe esse gráfico importante pra você. Põe aí na tela, menino de ouro. A gente vê que ela sempre pagou dividendos recorrentes, é importante, recorrentes, com uma média histórica de 7,39%. E aí, agora nos últimos 12 meses, como eu falei no início do vídeo, pagou 11,52%. Volta pra mim, 11,52% de dividendos. Coisa boa ou não, Catochi? Eu não sou. E antes de mais nada, meu amor, estudar é hábito, rotina. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal pra que você venha ter novidades, veja os novos vídeos. Não é só ver um vídeo, vem fazer, vem maratonar aqui no nosso canal. Agora, vamos falar outra coisa importante, que são os indicadores fundamentalistas da empresa. Importante avaliar pra gente saber como é que tá indo a saúde dessa empresa e a gente trouxe pra vocês também. Bota na tela os indicadores fundamentalistas da transmissão paulista. PL de 5,01 significa que você demoraria 5 anos pra recuperar o seu dinheiro, caso o lucro se mantenha constante e a cotação também. Excelente PL. ROIC, 19,90%, acima de 10, a gente fala que está bom. Liquidez corrente 2,02, mostrando que a empresa tem caixa suficiente acima de 1, tem caixa para pagar dívidas de curto prazo. P sobre VP em 1,34, pagou de dividend yield, a gente falou, 11,52% nos últimos 12 meses. O ROIC, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, 26,69%, acima de 10,15% está excelente, está em 26%. E a dívida bruta sobre o patrimônio, indicando se a empresa está com as dívidas equilibradas, está em 0,42%, mostrando que a empresa tem lucro, a empresa paga dividendo e a empresa está com a dívida equilibrada. As ações da companhia na data de hoje estão no valor aí de R$27,08 nesse momento. E aí você vai me perguntar, Carol, você tem a transmissão paulista na carteira? E eu vou te responder que sim, tenho na carteira, acho ela uma excelente empresa, vejo ela como um futuro promissor enorme a longo prazo. E gente, vale a pena comprar? Para mim está descontada? Sim, para mim está. Por quê? PL de 5, mostrando se a empresa, né? PL é um importante indicador que mostra se a empresa está barata ou cara. Para mim de 5, PL excelente, tá? Além de tudo, paga bons dividendos, lucro recorrente. Para mim, uma baita empresa com bons resultados. Mas o PVP está acima de 1, está em 1,34, vale a pena? Para mim vale. Sim, está valendo a pena. Agora, é recomendação? Não, meu amor, estude a empresa, tá bom? Então, veja lá se faz sentido para você ter na sua carteira. Mas que a empresa mostra bons resultados, a gente mostra. E que ela tem um potencial de valorização de 25%. Olha lá, de lucro de 25% nos próximos meses. Inclusive, Catochinho, deixa aqui no card, tem um vídeo falando sobre a transmissão paulista e falando que ela é uma ação para você investir agora. E a gente mostra argumentos, dão que você vá seguir isso, lembra, estuda. Mas com potencial de valorização de 25% para os próximos 12 meses. Agora, Carol, mostra a sua posição? Sim. Coloca na tela, por favor, esse print, Catochinho, da minha posição na transmissão paulista. Minha atual posição, 4%. Olha lá, estou tendo valorização de 22,99%. Olha o lucro lá e o valor atualizado. Lembrando, meus amores, nós temos uma comunidade VIP gratuita para você receber notícias do dia. A gente fala sobre ações, sobre fundos imobiliários, a gente fala sobre o dólar, sobre várias coisas. Então, seguinte, eu também coloco lá minhas compras e vendas, sempre para vocês do mês. Então, clica aqui, a gente vai deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Clicou? Entra na comunidade VIP, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá bom? Quanto mais estudo, melhor. E você me comenta também aqui embaixo, você investe em transmissão paulista? O que você acha? Está barato? Está caro? O que você faria? Você está comprando as ações? Comenta aqui embaixo comigo o que você acha. Tá bom, gente? Espero que tenha esclarecido para vocês esse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos, amigas que querem saber mais sobre investimentos. Fiquem com Deus. Um beijo, ó, de luz. Vô, Brasil! E até o próximo vídeo.